Difícil regresso Distribuição MCA Versão Brasileira Herbert Richards Daniele, o que você está fazendo? Daniele? 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 Eu quero que você entre e arrume a mesa para o almoço. Davine disse que ia arrumar? Eu quero que você arrume. Isso é pra já. Isso aqui parece ter um campo de concentração. E agora a música envolvente das bandas Helena, uma ligação pra você É um policial de Mineápolis Quer falar com você, o Cubane Me parece urgente Eu não compreendo porque não pode me contar o que aconteceu É, quietinha, menina Não sei, Jardim O que foi que ela contou agora? Não se preocupe com o estado físico de sua filha Ela está bem, segundo o departamento de polícia no New York Onde está ela? Ela está bem? Senhora Johansen, eu realmente acho que é melhor para todos Virem aqui conversar pessoalmente O que aconteceu? Quer ficar quieto, não sabendo o que estou tentando descobrir? Eu não compreendo porque está sendo tão pouco objetivo O que a polícia de Nova York tem a ver com ela? Nova York? Nova York, meu Deus do céu Senhora Johansen Segundo o departamento de polícia de Nova York Michelle andou envolvida em prostituição por lá Senhora Johansen Estou ouvindo Ao que parece, ela foi agredida por um homem que alega ser seu gigolô Foi espancada até com um chicote Aonde devemos ir? Onde fica seu gabinete? Meu outro telefone está chamando Espere um minutinho Ela está bem, Helene O que ela foi fazer em Nova York, mamãe? Tinha fugido para lá Passageiros, voo 365 com destino a Nova York Embarque no portão 5A E aí